E ó, se você tá vendo esse vídeo, é porque nesse exato momento, ó, o vídeo, pum, entrou no ar, eu estou ao vivo, então assim, você pode assistir esse vídeo tranquilamente, aí se você quiser mais COD Mobile, você vem pra minha live no Facebook Game, o link tá aí no topo da descrição, é só clicar e vem, porque na metadinha final da live ali, eu abro sala pra jogar com vocês, então eu tô te esperando, se você vier do vídeo, vai lá na live e manda vindo vidjola, que aí eu vou saber que você veio desse vídeo maravilhoso de Call of Duty Mobile, link no topo da descrição, te espero lá, vamos que vamos, E esse vídeo tá massa, viu? Hum, tem show, tem show Sorteio nocivo, ganha PDW lixo tóxico com efeito de morte Olha, que da hora esse skin, mano Nossa Qual o efeito? Oi, o maluco dizia, é, é, dissolve, não, hein? É, legal, é, legal Vai, vamos aí, vai Mano, eu sempre gasto uma grande absurda nisso aqui A chance é muito baixa de cair os baguio da hora ali, tem que comprar a caixa inteira, mano Cria muito essa PDW, mano A faquinha é da hora, hein, também Ah, agora já tá caro pra caralho, tá 200 conto Já 200 moedas Ah, mais uma moldura da hora Ai, 300 já, velho Ah, agora já vai pra 700, né, mano Já vai uma bica agora Ah, não vai vir, né Ah, mano, 560 Não viu nada, mano Agora vira mochila, ó Mano, certeza que vai vir a mochila, velho Mano, eu sabia, velho Ah, não, não vou nem comprar, velho Porque agora vai vir a animação, com certeza Aí vai vir depois essa arma, com certeza E aí só depois vai ter que vir os dois E aí deve vir primeiro a skin, tá ligado? Primeiro o médico feiticeiro, pra depois vir a PDW Ah, mano, eu garanto que vai vir o enforcamento Ou vai vir no máximo a arma ali, que eu não quero Mas eu acho que vai vir o enforcamento, ó Sabia, mano Aí se eu comprar mais uma, vai vir a arma, ó E aí vai acabar, porque é a minha última rolada Caraca, veio a skin, velho Porra, veio a skin do médico Porra, aí sim, tio Eu queria a arma, queria Ah, agora já era, porque tem 1.900 Aí uma das rodadas vai cair essa arma merda E a outra cai a PDW Mas agora acabou o dinheiro Fica pra semana aqui Ai Nossa, moleque, eu vou estar lento hoje Prepara Vou direto na B aqui, assim, ó Ó, ó, olha Já foi 2 já, mano Mas é daquele jeito, né Beleza Não, bem legal, hein, mano Acho que eu vou me mandar na zanque, sabia? Bom, cinquentinha, zero Cinquentinha até 18 Tranquilo, primeiro round Só um vantezinho pra nós Eu vou rushar B Porque eu sou doido mesmo Grenade Errei o helicóptero Cacete, esbarreu um pouco antes na tela Beleza Chorou um vantezinho Ó, perdemos as duas pontas, carai Que? Cadê meu helicóptero? Ah, mano, meu helicóptero ficou torto a ponto de não conseguir pegar os caras Sério? Qual é bot, mané? Não é player, não Peguei bot na partida É, eu acho que eu peguei bot Tá muito estranho isso aqui Não tá? Os caras tão correndo na bala Eu acho que não pegou player, não Deu alguma coisa errada Deu alguma coisa errada Deu alguma coisa errada Não sei que cagada que eu fiz, não Mas tá estranho Olha, mano Não, isso não é player, não, porra Tá zoado isso aí Ah, mano, eu acho que era É, porra Peguei uns botzão ali Ah, jantei os botzão, velho Pô, que sem graça Então bora que a gente vai testar minhas novas Agora é só player, hein, mano Porra, agora vai Aquela partidinha no que tal É pra sofrer mesmo Um early game, hein, mano É pra dar aquela sofridinha early Vai aparecer cara aqui Ó, se liga, ó Olha a bomba Ai, tomei É TD mesmo, né É, então posso soltar aquele wave pra galera Ganhar um zanque nessa bagaça, irmão Esse carro vai explodir daqui a pouco Chora-se Bomba Quero puxar helicóptero Beleza, já vou jogar o helicóptero aqui na meiuquinha Caralho, acabou a munição, velho Mano, acabou a munição, velho Isso foi muito cruel Ah, gostei da arminha, velho É tranquilo de jogar Meu helicóptero tá ali, filho Brilhando Porra Dei um tiro com a granadeira Caralho, a arma é braba, mano É isso aí, mano Achei easy Vambora Crashzinha pra dar aquela aqui, seeds Classe 2, AK-117 radioativo Xiii, bonita também, mano Não Eita, que manchinho o tombo Começou tomando aquela surra Caralho Caralho, essa arma à distância é braba, hein, mano Se colocar um scopezinho nela o bagulho vai ficar doido Olha o pente da área que é curtinho, né, mano Trinta bala vai que nem água, filho Caralho, essa arma Caralho, essa arma Caralho, essa arma It's a trap Ai, cacete Dando uma peladinha aqui, velho, porque eu preciso fazer ponto, mano Vou puxar um AV pro meu time Foda-se, acabou a munição Não, vamos time, não time, eu preciso de uma kill pra jogar um míssel Não vai dar, velho Ah, não acredito Ah, mano, perdemos por um, velho Puta, que vacilo 16 barra 6, mano Podia ter feito menos, podia ter feito menos, mas tudo bem Segue pra próxima partidinha Ah, não, 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 cancela, cancela Caralho, mentira Que achou partida insta, velho Puta, que azar Putz Queria arrumar arma antes, mas tudo bem Bom, é domination, domination é nice Garantir aquela B ali, mano Pra isso eu vou ter que smokear, tá ligado? Então eu vou passar rápido aqui Não! 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 Putz Putz, eu não queria fazer triple cap não Queria só garantir a B, eu vou ficar aqui garantindo, porque vai virar esse spawn We've taken the lead We're capturing alpha UV recon ready for deployment Losing Charlie UAV online Target's in sight Semtex out Friendly hunter killer drone deploy Scarf ice booty We're capturing C We're capturing C We're capturing C We're capturing Missile on standby Losing Bravo Friendly central undeployed Losing alpha We capturing C We lost Bravo Stealth chopper inbound We lost A Hmm Demorei pra pegar esse maluco aí Tomei tiro de todo lado, mano Putz, a gente perdeu a B, sério Porra, me rasguei pra segurar essa B aí Beleza Helicópterozinho arreguecente Boa, bem, a nossa Triple cap, não Ah, é deles ainda Agora é só esperar They're hurting, keep fighting They're hurting, keep fighting We're winning this war UAV recon standing by Repeat, UAV recon standing by UAV online A gente foi um full concentrado, hein, mano Seguramos Nice Uh 15 segundos Eu preciso tentar trancar aquela B ali, velho Out Out Planabela Beleza, peguei a B Ele cortou na B Boa Moleque É que esse Predator na B ali foi lindo, hein, mano Tinha dois malucos na B, velho Tinha dois malucos na B, velho Hum, posso, pegará Vacilo, vacilo Nossa, tomei uma Caramba, eu voei de escopeta, velho Que loucura Moleque, soltei esse trick, hein Moleque, esse win foi boa, hein Cê é louco Caraca, essa foi difícil, essa foi difícil Mas deu bom Ainda fechei com o Alex e o Khan, ó Ó, ó, ó a frieza Olha a frieza do Patifino, moleque Pra manter o foco e a movimentação Foi bonito, foi bonito Ui, ó Moleque, olha esse médico da praga, filho Cê é louco Brabo, brabo, brabo